Achei meu... Galera, porque deu um pouquinho errado aqui Eu queria tá gravando no Minecraft Mas não deu certo aqui Ah, e eu tirei aquela Eu acho que era uma textura na verdade Lá que eu disse que eu não sabia o que que era Era uma textura Mas no... Eu tô aqui no Criativo que é pra me mostrar Hoje aqui como se encontra Na Ederite, muito fácil Eu tô aqui com frango Vou pegar aqui meu Uma TNT E eu me apago de pressão Agora vamos entrar aqui no portal É que eu tô com o Totem Eu não sabia que o Totem tinha... Dava os efeitos Eu não sabia que o Totem também dava os efeitos Mas... Pela vista ele dá E você só vai cavando Vai, cai! Vai cavando, gente Até a camada 15 Vamos ver quando que eu vou chegar Na camada 15 Tá na camada 40 e... 30 e... Vamos ver quando que eu chego Na camada 15, né? Vamos lá, vim Eita, eu passei direto Na camada 7 Velho do céu Espera aí Essa é a camada 15? Ah, não, tô... 15 Essa é a camada 15, velho Ah, deve ser porque eu já minerei aqui Opa Agora vamos minerar aqui Deve ser porque eu já tentei pegar minha Ederite aqui Eu consegui, hein, galera É real essa técnica Tá só que mostrando os efeitos Mas eu não tô com eles Ah, os efeitos não tão ativos Imagina que eu vou pegar aqui Uma poção de visão noturna Opa, o telefone, ó Opa Só assim já aparece, ó Tá aqui E eu vou me beber Agora eu tô com a verdadeira visão noturna Agora a gente tem que cavar aqui, ó A gente vai cavando Aqui pra frente Agora aqui Galera, aqui Isso daqui tá meio difícil Agora pronto Vamos quebrar aqui Bota uma TNT Quebrar aqui Bota uma TNT Quebrar aqui Bota uma TNT Bota uma TNT aqui Se você tiver no criativo No sobrevivência, né Ah, e só pra vocês saberem A TNT A Netherite A prova de explosão A prova de explosão Cara, o que que é isso? Ó, só pra vocês verem Como não tá mais naquele Naquela textura Ó, tá aqui o esqueleto Ó, tá normalzinho Ainda tá meio com a textura Mas Ele tá meio normal Ah, morre, bicho Tá forte Deve ter sido porque eu tinha baixado a textura E a textura ficou um pouco Deve ter sido, eu acho Agora vamos vir aqui, né Alguma hora aí Vocês vão achar a Netherite Eu só ir fazendo essa técnica Pra vocês não pensar Que é uma técnica Que não funciona Eu vou fazê-la aqui de novo Até eu encontrar a Netherite Entendeu, galera? Só ir fazendo Até você encontrar a Netherite Pesquisei no YouTube Não tem perigo Entendeu, galera? Não tem perigo Eu pesquisei no YouTube Não vai funcionar Certeza que vai 100% Eu já tentei Eu tô com ele Tem que ser ao fogo Não sei como, velho Agora aqui eu vou botar um bloco de terra Pra ficar um pouco menor E dizer Se tiver Netherite aqui, gente Não vamos dizer que a técnica é falsa não Se eu achar algum Netherite no meio desse vídeo Se eu achar algum Netherite Não vamos dizer que essa técnica é falsa não Se eu achar algum Netherite aqui Se eu achar Não vamos dizer que é falsa não, hein, gente Se não Eu não confio mais em vocês, não Vai, lava Pronto A lava sumiu Ué Eu tô na camada 6 Camada 9 Opa, botei fone no meu Nesse negocinho aqui Não sei como que eu ainda tô Nesse negocinho aí Do último vídeo Que era do Minecraft Mas era Vingadores Que era Minecraft Mas é de Vingadores Que era Minecraft Mas é dos Vingadores Depois vocês veem, tá Eu já descobri o título Então vocês vão saber qual era Eita, a explosão vai ser o dobro do que o que ela era, velho Pelo caso que eu botei muito Netherite E aqui eu só tô Ah, as duas tem que ter que cair É que eu tô no criativo, né Ai, ai, ai Vamos tampar isso aqui com terra Peraí, aqui eu vou olhar Netherite Não Gente, eu encontrei a bad work Nem minério não é O bloco inquebrável Mas eu tô no criativo Então ela quebra Cara O que que tem aqui? Nada, velho Tem Netherite Que é o que tá aparecendo Velho Gente Vocês testem Eu acho que eu não tô achando Porque eu já tinha pegado Todo Netherite que tinha aqui Usando essa técnica Entendem pra vocês verem Como ela é verdadeira É que eu acho Eu acho que eu já Tinha pegado Toda a Netherite Que tinha aqui Aí Galera Aí eu acho que Eu acho que aconteceu isso Agora eu vou dar aqui Opa, peraí Tchau Tchau